Ainda não tem uma skin pro seu console? Mano, compra uma na Pop Art Skins. E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel e vamos aqui com mais um vídeo pro canal. E olhem só, hoje eu trago um vídeo diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Mas eu tenho certeza que vão curtir demais. Até porque se tratando de mulher, quem é que não gosta? Top 5 gata dos games da nova geração. Isso mesmo, eu separei 5 gatas de jogos lançados recentemente. Lembrando que é uma opinião minha. A lista quem fez foi eu. A segunda parte desse vídeo, eu vou levar em consideração os comentários de vocês. Então fica assim, o primeiro vídeo eu fiz com a minha opinião. E o segundo, quem vai fazer são vocês. Então depois aí que assistirem o vídeo, caprichem nos comentários. Então é isso aí. Mas antes de começar o vídeo você tá ligado, né? Inscrito review, inscrito foda, já manda o like no começo do vídeo. Então sem mais, go! E vamos começar com Mortal Kombat 10. E com uma que pra mim é a mais gata desse game. Eu tô falando da Kitana. Tem umas que são feias pra caralho, que é o caso da Milena. Outras não são tão feministas como é o caso da Cass Cage e da mãe dela. Mas a querida Kitana está aí pra salvar. Ela é muito gata e ciumenta pra caralho. Liu Kang que o diga. Está me traindo, Liu Kang. Você confunde as coisas. O preço da traição é a morte. Round 1. Fight. Na quarta colocação, temos uma gracinha que tá fazendo o coração da garotada bater muito forte. Eu tô falando da Laura. Saca só as pernas da garota. E o resto também. É hora da garota. Aqui nós vamos. Outro mais. Meu Deus. Alguém aí duvida do potencial dessa garota? E o melhor de tudo, pelo menos pra nós, BRs, é que ela é daqui. Eita orgulho da porra. Você parece muito forte. Você acha que você pode estar aqui para um jogo? O que se eu te tratasse a uma comida se você me luta? E ocupando a terceira colocação do meu pódio, está ela, a Kemi. Se a Capcom fez uma mulher mais sexy do que essa aí, eles guardaram só pra eles. Tá escondida embaixo de sete chaves. Essa aí tá no topo. E olha só a pose de vitória da garota. Eu ganho! Missão completa. Você é louco, hein, Daniel? Dá um replay nessa bagaça aí que eu vou buscar meu óculos 3D, mano. Você é louco, Cachoeira? O segundo lugar fica com Lara Croft em Rising of the Tomb Raider. Eu tenho certeza que tinha um monte esperando ela aparecer aqui. E essa gracinha já arranca suspiros da garotada há muito tempo. Não é de hoje, não. Lá da época do Play 1, até mesmo quando ela era quadrada, ela já fazia isso. E na nova geração, meu amigo. Aqui o bagulho tá louco. Até mesmo quando ela tá sofrendo, ela consegue arrancar muitos suspiros de quem tá jogando. E uma dica pra você que ainda não jogou esse jogo e vai jogar. Mano, quando você estiver na água, aprecie muito bem a paisagem. Ela é muito bonita. E essa foi a segunda colocada do vídeo de hoje. E quem será que foi a primeira que desbancou a Lara Croft, pelo menos na minha opinião? Ha, vamos saber agora. É certo que The King of Fighters 14 nem lançou ainda. Mas nem precisa. Pra mim, a Mai vai chegar quebrando tudo e todas. E na minha opinião, não é de agora que ela ocupa essa primeira colocação. Sempre foi assim. Desde a The King of Fighters 94, eu acho isso. Ela é responsável por fazer muitos de vocês aí despenarem o palhaço. Eu tô ligado, nem mente pra mim. Então esse foi o meu top 5. As gatas da nova geração. Esse foi um vídeo mais simples, não teve tanta edição. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilhe com seus amigos. E claro, comenta aí embaixo qual a gata que ficou faltando. Quem você quer ver aqui no próximo vídeo? Comenta nos comentários. E no Twitter você usa a hashtag FamíliaReviews. Assim eu acho mais fácil. Todas as redes sociais estão na descrição desse vídeo. Espero vocês por lá. Então é isso aí. Fiquem com Deus que é a base de tudo. E... Cansei. Fui. Fui.